A CIDADE NO BRASIL Um grande prazer tê-los aqui nesta noite maravilhosa para comemorar o maior acontecimento artístico da década. A escolha do maior pianista do mundo. Gostaria de agradecer a presença do nosso júri composto pelos maiores expertos da área, profissionais do maior gabarito, cuja decisão será indiscutível e revogável. Uma salva de palmas para eles, senhores. E agora com vocês, após inúmeras eliminatórias realizadas pelo mundo todo, as finalistas... A sua direita... A CIDADE NO BRASIL 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 E atenção, vai ser nada, alargada. Cinco, quatro, três, dois, um, já! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A prova não será iniciada imediatamente. Portanto, vocês têm o momento livre. Vejam só, sou pianista. 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 Vejam só. Vejam só, vejam só. Vejam só, vejam só. 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 Vejam só Oh, fantástica! Uma pessoa diferente. Uma pessoa diferente! 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 Vamos dar isso à prova de controlo! A prova está pronta. É só um deles, querida. A prova está pronta. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.